Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. 10 bilhões de dólares vão ser investidos em projetos no Brasil por meio do Fundo Soberano da Arábia Saudita. O acordo foi fechado em Riad, o último destino do presidente Bolsonaro em viagem pela Ásia e Oriente Médio. Hoje ele teve encontro com empresários sauditas e reafirmou que o Brasil é um ambiente seguro para se investir. O Brasil busca novas parcerias, mas mostra que pode honrar os seus contratos. Mostra que quem porventura investir no Brasil terá uma garantia jurídica de que esses contratos serão respeitados. E aqui no Brasil segue em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Conferência Internacional de Incêndios Florestais. Nós vamos até lá então saber os detalhes ao vivo com a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia para você. Bom dia Roberto, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, hoje por aqui foi dia de ir a campo e conhecer de perto práticas que podem ajudar a combater os incêndios e prevenir novos focos de incêndio. Cada participante pôde escolher uma das 11 atividades propostas pelo Congresso. Algumas pessoas viajaram para locais a mais de 150 quilômetros daqui da capital Campo Grande para conhecer terras indígenas e o trabalho feito pelos indígenas no combate ao fogo. Outros foram para outros locais onde há fogo prescrito, que é aquela atividade de colocar até a fogo numa área e logo depois abafar, conter as chamas e com isso acabar com o material que está disponível naquela área, que é combustível e assim evitar novos incêndios no futuro. Bem, a gente está aqui, nós estamos aqui no Batalhão Aéreo do Exército. Nesse local, empresas mostram novas tecnologias para combater o fogo e proteger também a vida dos brigadistas. Por aqui também está uma exposição com equipamentos e aeronaves usadas pelo Exército Brasileiro para identificar e apagar o fogo. Ou seja, se a situação estiver crítica e os bombeiros e o Ibama não conseguirem conter as chamas, o Exército também pode apoiar nessa operação de conter esses incêndios, de apagar esses incêndios. Só nesse espaço passaram hoje pesquisadores de vários países, como Estados Unidos, Japão, China, África do Sul, Iraque e Rússia. Voltamos com você, Roberto. Muito interessante essa conferência, Márcio. Obrigado pelas informações. Até mais. E sobre o vazamento de óleo no litoral nordestino, o governo federal segue comprometido com as ações para solucionar os danos causados pelas manchas de óleo. Pelo site .gov.br barra mancha no litoral, você pode acompanhar o que foi feito até agora, quando o governo começou a agir, como está a situação das equipes, mapas e possíveis causas do derramamento de óleo. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá.